O que você diz o seu nome? Young Musky? Nesse final de tarde, nesse sunset lindo Estamos com a Eliane Ih, como é que você está? Maravilha, tranquila E essa mão? Está de boa? Está de boa Tu ia fazer o que aqui? Saltar de paraquedas Se jogar 10 mil pés de altura 10 mil pés de altura Queda livre? Queda livre A gente se encontra lá em cima, está ok Excelente salto, vamos dar uma treinada agora E depois lá para cima Vamos lá em cima Vamos ver se aprendeu mesmo Posição da mão A posição da mão é onde? A sua cabeça fica onde? Isso Saindo da aeronave, o pé vai para onde? Excelente, tenta juntar o joelho um pouquinho Bom, dei três tapinhos aqui, faz o que? Isso, sorrisão Pode falar com a câmera A vontade Beleza Beleza? Fechou? Bora subir? Vamos subir Vamos lá então Bora para cima Uhul Bora subir? Vamos Bora lá Bora O que é isso? 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 O que é isso?